Olá a todos novamente, Jaze de atodovapor.tv e hoje vamos fazer uma review a líquidos frutados, neste caso e continuando a série de líquidos da Paradise Vape UK. Hoje pretendo fazer uma review a um líquido que é o líquido dos trunfos, que é o Smurfberry Gun da Paradise Vape UK, feito pelo James e como podem ver e agora é azul. Portanto, levam um decorante azul para ficar exatamente a cor dos trunfos. E para quem se lembra dos desenhos animados dos trunfos, traz um bocadinho de nostalgia a nós. Agora, não estamos aqui a falar de imagem e de nostalgia, estamos a falar de células. Portanto, eu vou aproveitar e vou retirar o resto do líquido que tenho no átimo. que até é um líquido meu. E vamos então experimentar o Smurfberry Gum, azulinho. E este corante é perigoso. Tenho atenção que, para quem faz tripping como eu, tenho de terem atenção e se calhar experimentá-lo, se o levarem para o trabalho ou para a faculdade ou onde seja, tentar utilizá-lo primeiro em cartinizadores. Isto porquê? Porque como tem um corante azul, se cai na roupa, só quando for à máquina é que aquilo sai. Portanto, vamos então experimentar o Smurfberry Gum em termos de cheiro. Tem um chá. A pastilha elástica, do género daquelas pastilhas elásticas redondinhas com várias cores que nós tirávamos desde máquinas. Aquelas bolinhas com várias cores, ou vermelhas, ou amarelas, ou brancas, ou araucalhado. E vamos então experimentar o líquido. E vamos então experimentar o líquido. Por favor, um bocadinho a bubble gum, pastilha elástica, do género daquelas bolinhas que referi anteriormente. Mas tem um toquezinho de qualquer coisa berry. Neste caso, não parece que seja um morango. Capaz de ser, talvez, uma amorazinha. E já estão vocês a pensar, este homem é doido porque todos os líquidos que eu vos comentou é tudo frutos silvestres. Não. Basicamente, a minha escolha foi um bocadinho frutada. Mas inclino-me sempre para frutos silvestres porque, pessoalmente, adoro frutos silvestres, como as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem. Portanto, o que me faz deduzir que, efetivamente, ele tem água desfilada, o flavorings, ou os flavorings que realmente ele utilizou, e tem VG e nicotina. Sendo que este é um médio entre 11mg a 18mg. No entanto, parece-me que o corante que foi introduzido, os aromas têm base em VG. Automaticamente, têm, por eles próprios, uma certa produção de vapor. E este deve ter sido um corante, com certeza, um corante culinário, e parece que abafou ali um bocadinho a produção de vapor provocada que é feita pelo VG e pelo PG. E, naturalmente, pela explicação lógica, será essa a falta visível de vapor do líquido. Mas, também, o throat heat bastante acentuado devido ao nível de nicotina que é imposto no teor médio da nicotina do líquido. E um sabor bastante acentuado e bastante doce. O que me leva a crer que é agradável, mas poderá ser, eventualmente, um pouco enjoativo para vaporizar o dia todo. Portanto, este corante parece-me que atenua bastante a produção de vapor. Em termos de sabor, é o que vos digo. Portanto, pastilha elástica daquelas bolinhas tiradas nas máquinas quando nós éramos novos. e, efetivamente, um pouco mais doce do que eu esperava. Portanto, do lado dos líquidos que eu apresentei até agora, não estará definitivamente no topo. No entanto, não será um líquido de eleição. É um líquido razoável. Chega, tem uma nota positiva, mas, por exemplo, para estar 20 minutos e depois trocar para o outro qualquer completamente diferente, senão, ficam todos a saber ao mesmo. Espero que tenham gostado da review do líquido Smurf Berry Gum, da Paradise Vite, feito pelo James. E não se esqueçam, então, de visitar o site da TodoVouper.tv, deixar lá os vossos comentários livremente em qualquer um dos vídeos que lá estejam, inclusivamente este vídeo, subscreverem o meu canal e o canal dos colegas da equipa do TodoVouper.tv e vemo-nos então para a próxima. Um forte abraço!